Olá! Pra onde estamos indo, miga? Curitiba! Curitiba! Espera o lançamento de um fifume novo da Eudora, um Eau de Parfum masculino, mara! Já estou sabendo que vai ter várias pessoas incríveis e, claro, o que vocês vão junto com a gente. Dessa vez, meu companheiro dos viagens é quem? A moça também! Azul! Alguém para Brasília? Não, Curitiba! Então, e aí a gente vai pra lá. Eu nem ia começar o vlog aqui, porque às vezes está com levemente de ressaquinha, mas a gente vai melhorar. Mostra? Bota a cara na sua! Ah não, olha que a luz está boa, eu estou cega. Vai melhorar, vai melhorar. Me aguardem. E aí, a hora que a gente chegar lá... Mostra a fila! A gente volta. Veja a fila! Chateada! Estávamos como? Sentados plenos, tomando um refrizinho. De 50 dólares. Quando a gente viu, o barro aconteceu e a fila está imensa. Ah, já deixa eu explicar antes que vocês perguntem, mas por que eu devia estar indo e não o Marcelo? Cadê o Marcelo? O Marcelo está americano, gente, ele está de férias, então ele está ficando bastante tempo lá americano com a família dele e tarará. E o Marcelinho, ele não tem muita paciência com esse tipo de viagem, sabe? E ele só conhece. Que tem horário, exatamente. Então, eu falei, miga, vamos comigo. E é isso. Pelo menos teria o quê? Ótimas vestimentas nessa viagem. Estamos indo para o vião! Finalmente! Eu quero tirar um ronquinho. De uma hora, né? Que é o tempo do voo. Davi, conta que você casou. Que? Casou. Não entendi. Casou! Casei! Tô noiva, gente! Grávida! Foto! Ai, gente! Davi e Matheus Mazafera pra casar assim nos lugares, ó! Mara! Ó! Olha a aliança, gente! A palhaça veio com a mala da mãe e não sabe qual é a mala dela. Como lhe dá? Eu não sei como é a minha mala. Tá passando um monte. É tudo preto, é tudo igual. Eu não sei qual é. Mas uma hora ela aparece. Pode ser reta ou não. Ou seja, vamos ficar aqui até a última mala. É, ou eu vou pegar a mala de alguém. Tem seu nome na etiqueta. Tem seu nome na etiqueta. Porque a minha mala, ele sabe qual é. Ele já me avisou que minha mala está vindo. Olha o tamanho da mala da criatura e o brilho. Culpa sua. Tá com iluminador até a mala dele. E tem uma tagzinha de arco-íris que a marca me deu. Já vou mostrar pra vocês. Tá cegando, 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 tá cegando. Olha que bonitinho, a Maica aqui me deu. E esse aqui veio do Magic Rep lá de Orlando. Tinha um pompomzinho, mas caiu. Tu, já estamos no nosso carro indo para o hotel. Estou curioso pra conhecer o hotel, que a moça falou pra gente que é mara. Ganhamos presente. Olha que bom, vamos mostrar. Eu também ganhei minhas vinheta na bolsa. Eu achei muito maravilhoso. A próxima vez de Monte Verde terei luvas quentinhas. Ó, é bem chique essa luva. É. Amei o presente. A Eudora arrasou. Chegamos no nosso hotel. Super fofinho. A gente vai entrar agora fazer o check-in, que já mostro tudo pra vocês. Gente, que lindo esse hotel. Ó, daqui a pouco a gente faz um tour, mas gostei. É, achei bem bonito. A gente tá fazendo check-in aqui, a gente tá fazendo nossa salvia. Estamos subindo. Estou muito curioso pra conhecer o quarto, porque diz que tem até iPad pra gente pedir serviço de quarto. Achei muito chique. Ó, nosso quartinho eu já abri, na real. Mas aí eu lembrei de filmar. Gente, que lindo. Olha só a TV. Amei. E ó, ó, tem um eclair aqui. Mara. E tem cartinha. Ah, essa é a sua cama, amiga. Essa é a minha. Olá, Lu. Ah, tem toda a programação. Ah, faltou o schedule. Ó, muito legal. Bom, vou entender um pouco mais aqui. Aí tem aqui a nossa godicezinha com um cartão fofo. Davi e Luiz, sejam bem-vindos ao Noma. Estamos felizes em recebê-los em nossa casa. Desejamos uma ótima estada. Aproveite aqui. Ai, que fofos. Legal, porque não foi só, tipo, a Eudora. O pessoal do hotel também deixou cartinha fofa. Ó, então ele trouxe agora nossas malinhas. Aí aqui tem uma mesa, que a Davi já ocupou a mesa inteira. E olha o iPad. Pra gente pedir os trem. Achei muito da hora. Aquele que não sabe usar um iPad. Olha que suco. Gente, real, não sei usar iPad mesmo. Consegui. Olha, é um aplicativo. Ops. Mais tarde, não quero. Não quero. Precisa do hóspede, blá, blá, blá. Muito da hora. Aí tem uma varandinha com uma vista. Pera, que varanda grande. Ó, ó. Gente, que varanda boa. Bem alto, por sinal. Olha que bonito lá embaixo. Lá mesmo que eu vou fazer foto. Ai, que tem todos os quadrinhos. Tem essa múmia paralítica na cama. E agora vamos ver o banheiro. Paralítico. Aí tem aqui, ó. Comidinhas. Tem frigo bar. O que mais? O que mais? O que mais? Um super armário. Cadê meus looks no armário, querida? Ai, cadê a Blenda. A manga, arroba a Blenda. Saudades, arroba a Blenda. E agora vamos ver o banheiro. Ai, que banheiro bonito. Aqui, ó. Ó, tem chinela, tem roupão, tem secador, tem balança. Não precisava. Ai, mentira. Gente, que banheiro lindo. E olha, tem vários produtinhos. Eu adoro. Sabonete líquido, amei. Vou levar tudo embora. A gente vai mostrar pros seguidores o peso. Vai você, palhaça. Eu vou. Eu sou magra, só que eu tô explodindo aqui. Bom, a gente vai... Já quebrou a balança. Magra. 70 quilos. De quê? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai se arrumar pra fazer fotinhos e pedir alguma coisa pra comer que tô com fome. Fato. Estamos... Pedi o quê? Muita coisa. Estamos brincando no iPad. Sim. A gente foi pedir uma comidinha, tipo, tem várias coisas. Mostra a parte dos travesseiros. Aqui, ó. Travesseiro pra abraçar. Quero um. Ai, gente. Muito da hora. Dois, porque eu também sou dessas. Caixa de som, já pedi. Vou pedir a bolsa de água quente. Porque eu tô com furunco. Mentira. Não tem essas coisas, não, gente. Acho. Confirmar. Pronto. Mano, muito da hora. Os bagulhinhos aqui, ó. Pra gente comer. As comidinhas. Achei muito moderno. Os vinhos tudo. Vai ter o quê? Sobremesa? Vai. Vai. Muito da hora. Amenites. Você pode pedir as coisinhas, tipo, acabou o shampoo. Máscara para dormir neutra. Vai ter o quê? Duas. Vai! Gente, momento histórico. Vou estrear meu filho. Zoom, 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 zoom. P.S. P.S. Vou estrear. A gente vai descer, tirar foto e vai voltar. Só dizendo, tá? Usar de verdade não vai estar rolando. Agora eu posso voltar. Acho que eu deixei no zoom. Vai, amigo. Vai, 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 vai. Claramente eu. Não levanta assim. Vai, vai, vai. Deixa eu ver se eu tô tirando todas as etiquetas, né? Porque... Olha, gente. Como ela é blogueira. Só batida assim dela. Aí agora fica pequeno, né? Você viu que tem uma onça embaixo? Não é uma onça, não. É um boneco estranho. Ah, eu sim ouviu, gente. Adorei. Cabalístico. Achei meio iluminado. Achei. A gente não cita nomes, né? Veio. Olha, gente. Tênis de Olam. A iluminação é ruim mesmo, tá? Não é eu que não tenho foco. E o pai também é ruim. Michael, beijo. Filmei um só. O outro, não. Zunzar. Olha, gente. Cinderela, ela. Hora do queijo. Descer pra fotografar look. Look cool, como diz o Davi. Ó, camisete avans. Negocinho de camuflado. Óculos amarelo. Fashionista, ela. Ó, o restaurante. Que bonito. Adorei essa mesa. Quero uma dessas na minha sala de jantar. O dia que eu tiver uma sala de jantar, né? Sim, ela acabou o trono. Amei. A gente vai aqui fora fazer fotozinha. E acabamos que a gente veio almoçar aqui no restaurante. Porque a gente já tava aqui fazendo foto mesmo. Ó, saladozinha. Risotinho. Mara. E vai ter batatinha, sim. Ó. Por quê? Porque merecemos. Ó, veio batatinha também. Gente, tá com uma cara muito boa essa salada. Gente, alguém sabe onde eu encontro um travesseiro desse pra comprar? Ah, eu quero. O de abraçar. É muito grande, ó. Tipo, ele pega praticamente o meu corpo inteiro. Ó o do Davi. Sumiu. Ai, amei, gente. E agora que a gente já almoçou, a gente já fez foto. A gente vai o quê? Dar uma deitadinha. Eu acho que dormir, dormir, não vou dormir não. Porque tem que dormir cedo pra acordar cedo. Mas pelo menos dá uma descansadinha. E essas espinhas? Ninguém merece. E o cabelo também. Ninguém merece. Aliás, tá tudo uma bosta. Daqui a pouco melhor. A gente toma um banho e se arruma. Vocês tomaram um banhão. Estamos aqui já na animação. Se arrumar. Ok. Agora tem festinha. Ó! Ó! Tem que trazer um mimo, camareira não. Não sei o nome dela. Que que é isso? Uma trufinha em formato de beijo. Que fofo! Vou comer minha trufinha. Você não viu? Ela ficou chocada. Por quê? Porque ela bateu na mão. Não. Estamos o quê? Estamos prontas. Em ponto. Quer dizer. Agora dois minutos atrasados. Nós vamos descer. Que agora tem a festinha lá. O coquetelzinho. Vamos ver quem tá legal aqui nessa trip. E o colar básico dela? Bem básica. Sim. É. Sim. Plena. Partiu. Resolvi. Vamos que os drinks nos esperam. Temos um drink por quê? Porque nós somos palhaças. Nunca. Nunca fomos. Davi pediu o quê? Caberol Spritz. E eu pedi um drink que eu nunca tomei antes na vida. Que se chama, que eu já esqueci. Friend 75. Friend 75. Vamos ver. A gente pediu uma entradinha aqui, ó. Isso aqui é carne de onça. Não, pode pegar. É pra pegar. Não, na verdade é um steak tartá. E uma tábua de queijos. Vigilinha? É. Chega uma entradinha aqui. Aliás, que a gente tá como? Só nas entradinhas. Estamos na mesa dos bonitos. E aí, Fabi? Um negocinho desse. Ou, todo mundo me pergunta o nome disso. Eu não sei o nome disso. Eu vou por o dedo, né? Segura, é. Tipo, segura o dedo. Sei lá. Chegou o meu pratinho. Aliás, o nosso pratinho. Eu pedi entrecô com farofinha de mandioca. Tá com uma cara bem boa. A Davi tá tracada no camarão. E o Fabi pediu o nhoque. Tá com uma cara ótima. Eu me invejei o nhoque alheio. Mas, tudo bem. Bom dia, amores. Segundo dia aqui de Curitiba. Na verdade, segundo e último já, né? A gente acordou... Acordei bem disposto. Tô até achando estranho. Às sete horas da manhã. E... Estamos se arrumando. Eu já arrumei cabelo. Já me troquei. Agora se falta passar um reboquinho. Davi tá terminando de paquiar a mala dele. Packing. E a gente desce pra comer alguma coisinha. E partir pra nossa visita à fábrica. Bom, já fizemos o nosso check-out. Agora aguardar todo mundo pra gente ir pra fábrica. E nem tá tão frio. Pra variar. Vamos começar a nossa visita à fábrica. Quer dizer, acho que começa com a apresentação do perfume e tal. Depois eu vivi. Ó, o Cadu já tá com perfume aqui. Mostra aqui no vlog o perfume, querido. No vlog pode. No vlog pode. Não é o vivo, não. Não é o vivo. Olha. A embalagem é linda. Gente, vamos trocar o look agora. Mostra o sapatinho lindíssimo. Olha, gente. Eu li aqui dentro que ele é Gucci. Gucci chora. Exatamente. Gucci chorando. Ô, Cadu. Você viu o sapato mara que a gente vai usar? Gucci tá o quê? Chorani. Olha, a Gloss chegou. Tem uma meiazinha dentro, viu? Ah, não. Sabe o que eu queria ter feito ontem à noite? Quase lá bater na sua porta. Aí vai de sua necessaire pra ver o que você traz de produtos. Aí tu nunca vai gravar isso, linda. Não tinha nem necessaire. Nem que você não fosse. Porque eu deixei eu vir na casa da minha mãe e não tinha nada. Ah, aliás, gente. Quero muito conhecer sua mãe. Ela é muito fofa. Já resolve tudo. Alô, Bruna Caputti. É, pode mandar. Eu tive que comprar lá na Europa. Mentira. Bruna Caputti. Você tá ouvindo isso, Bruna Caputti? É o melhor Derman Blend. Olha a cobertura. Olha, amiga. Eu tô me sentindo tão linda. Ai, amei. Obrigado. Posso levar ela embora depois, Rafa? Não. Ó. Claramente. Honey, morra de orgulho. Virei doutor por um segundo na vida. Nós dois. Só bonito ali, ó. Eu ainda sou consultor. Você não botou o seu sapatinho, Guto? Você ainda linda? Não. Não. Só falta um pelinho, assim, pra dar um Xiaomi. Eu acho. Boas-vindas pra vocês. Aqui que é a nossa casa. Aqui que é o nosso coração. Bom dia. É claro que sempre uma satisfação muito grande esse contato que a gente tem em contato com vocês. Já conheço alguns de vocês. Já chegamos em outras. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Olha, muito bom. Deixa eu te dar um beijo primeiro. Eu vou só apresentar aqui. Deixa eu virar pirata. Deixa eu só deixar você... Não precisa nem me preocupar. Não. Eu acordei que chegou agora. Você escolheu fazer com a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer, Eudora. E obrigado por ter vindo. Por pensar em mim. Por... Chegar até mim. E... Dizer que é uma felicidade estar aqui. Ale. Dizer que é uma felicidade estar aqui porque... Abraçar uma campanha é sempre muito difícil. É... Porque a gente pensa muito no produto. Que tem provavelmente as características do Miguel. Porque todo o gosto do Miguel também esse perfume. Ele fez questão de aprovar todas as notas, todos os componentes, todos os... O amadeirado, o couro, o cardamomo, a pimenta. Então são... São coisas que são muito particulares. Né? Assim como um perfume. Vem aqui. Fica comigo, Miguel. Né? E... Antes disso acontecer, eu tô aqui representando a Eudora. Queria dizer que eu tô muito feliz de te conhecer, de estar aqui. E de fazer parte desse time. E tá com o meu rosto... Aqui. Abraçando essa campanha que tá incrível. E eu tô muito feliz. Lá vamos nós. Pra... Brincar de fábrica de novo. Né, Coloral? De novo, né? Certo. Tamo aí. Gente, tô socado com o Dr. Cadu aqui, ó. Ó. Eu consigo enxergar. Azou. É, Mores. Não é todos os dias que você faz uma visita à fábrica? Com companhias especiais, não é mesmo? De quase 8 mil metros quadrados. Ele foi inaugurado em março de 2013. Trabalham aqui dentro quase 250 profissionais. Responsáveis por toda a pesquisa e desenvolvimento do produto. Aqui, na verdade, é o lugar onde nascem todos os produtos, né? Bora começar o tour nessa fábrica, então. Tchau. 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 E aí, ó, tá sendo produzido perfume aqui, ó. Dá umy no vlog aqui, mostra. Está colocando a válvula e depois a máquina fecha. Aqui a tampa Olha, aqui sai a caixinha pronta Vou dar um beijo nessa caixinha A pessoa que comprar vai comprar um beijo meu Não, é masculino Vai ter germes do... É masculino Olha que caixa bonita É melhor ainda É, mas né Vamos colocar de volta sem beijinho, Maurício Ih, que coisa ao contrário Ih Ah, daqui ó Você tabu, caralho Cadê o código? Igual aquilo? Na bundinha Aqui? Eu acho que eu fiz cagadinha Mas tudo bem O moço vai ter um errinho, tá? Olha quantos corações da Maria Silva Olha o perfume Impression Mostra Impression Sim, de usar E ele no comercial tá bem... E olha o perfume aqui na mão do Rodrigo Olha aqui, Impression Como é que é? Mudou de perfume Mudei de perfume Usei um perfume a minha vida inteira Agora eu mudei de perfume E agora está impressionando por aí Estou feliz Arrasou Arrasou Hora do almoço Viemos aqui no Bobad Isso que é Mara Então já... Já vou como? Já vou correr pra comer Só falando direito É Bobadí, não é Bobadí Bobadí Que lugar lindo Uou Olha que lindo Uou Achei muito vibe desse lugar, hein? Não 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 Começamos fitness Eu e Caduz Atracado no Carpaccio Tudo, gente, criativa Tudo igual Olha que bonita a nossa sobremesa Esqueci o nome Como é que é? Entre mede, banana e doce de leite Pronto, já estamos no aeroporto Partiu São Paulo de volta Rapidinho, né? Visita relâmpago Mas a gente já quer voltar Ficar o quê? Uns 10 dias A cidade é muito gostosa O povo é muito legal Né, miga? Todo mundo extremamente simpático A gente amou Exato E agora partiu E agora partiu Pronto, embarcadas Direto pra São Paulo Partiu Subir e descer Porque é tão rápido Que assim Subir e descer E eu sou muito Hã? Você pode ficar assim Tchau, tchau